Solicito aos vereadores que registrem os votos. Ao vivo pela TV Câmara Caxias e também através das nossas redes sociais, você acompanha a votação do projeto de autoria do vereador Neri, do Solidariedade, que dispõe sobre a alteração do pictograma que representa os idosos em todas as placas de atendimento prioritário no município. É encerrado o registro dos votos. Vereadora Paula Iores, vota favorável. É encerrada a votação. Projeto de Lei nº 37, barra 2017, aprovado por unanimidade, com ausência do vereador Rafael Bueno.